Voltamos com o Notícia da Manhã, sempre ao vivo pra você, trazendo todas as principais notícias do dia, são 7h54. E olha pessoal, nós mostramos no Notícia da Manhã, na segunda-feira, a falha na entrega de bolsas de colostomia pela Fundação Municipal de Saúde. Problemas que aparentemente foram solucionados. É o que diz o paciente que fez a reclamação. Vamos ouvir. Eu quero agradecer à TV pela reportagem maravilhosa. Graças a Deus, a gente já recebeu as bolsas de colostomia. Graças à reportagem que vocês fizeram, pelo empenho de vocês, eu só tenho a agradecer. Pois é, a gente sempre tem essa missão de mostrar também os problemas, as denúncias dos telespectadores, dos terezinenses e piauienses. É a nossa missão como jornalistas, como pessoas que precisam, pra essas pessoas que precisam desses serviços e que bom que chegou até ele. Alguns pais de filhos diabéticos também informaram a nossa produção que em algumas unidades básicas de saúde chegaram as fitas reagentes pra medir a glicemia dos diabéticos. A gente fica muito feliz também por ter participado desse momento e por esse problema estar sendo resolvido.